Em Levítico, capítulo 1, fala que é para você oferecer a melhor oferta. O que é a melhor oferta para o Senhor? É a tua santidade, é você viver pela palavra, é você oferecer teu coração puro, é você se dedicar para Deus, fazendo a vontade do Senhor, é você buscar no reino a sua justiça e a verdade através da palavra, é você ter um coração novo, é usar seus talentos para as coisas boas, a coisas que possam acrescentar seu crescimento espiritual, que o Senhor possa ser glorificado na tua vida, não para os maus caminhos, aquele que te leva à perdição, como fala o Salmo número 1, que é aquele que se ajunta na roda dos carnecedores, com fofoca, intrigas, palavras que não agradam a Deus, ou tendo atitudes que não agradam a Deus, o Senhor abomina, essa não é a melhor oferta. Então seja a oferta diferente para o Senhor. Começa a andar com o Senhor, andar na lei do Senhor, deixar o Deus Todo-Poderoso, guiar seu espaço, dar tua direção, teus caminhos. Seja abençoada, abençoada, pelo nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa estar contigo, te livrando de todo o mal, de toda a peste maligna, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.